Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Durante esta semana, a área policial foi marcada por um golpe que está se configurando como um dos maiores. Um correspondente bancário se instalou, teve clientes, funcionários, prestadores de serviço e funcionou durante 15 dias. Depois, sem mais, sem menos, amanheceu de portas fechadas. Os seus proprietários não foram encontrados. Resultado, muita gente lesada. Funcionários, clientes e outras pessoas. Este caso ganha bastante repercussão. Inclusive, na manhã deste sábado, houve uma operação policial no centro da cidade de Patos. Até o fechamento desta edição, a gente ainda não tinha a confirmação de que estaria ligado com este fato, mas há suspeita de que sim. A polícia já trabalha com a possibilidade de começar a identificar os responsáveis por este grande golpe. Olha, durante a semana, nós tivemos o drive-thru, na realidade, que foi realizado na noite do último sábado. No entanto, durante esta semana, outros drives foram realizados e a aplicação da vacina aqui em Patos. Por falar nisso, a cidade registrou uma diminuição no número de novos casos detectados da doença. Também houve uma melhora na ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Complexo Hospitalar de Patos e da UPA. O SAMU também registrou uma diminuição dos chamados de ocorrência para atender pessoas suspeitas da Covid-19. Boas notícias aqui para a cidade de Patos. Olha, na política, nós tivemos a volta dos trabalhos da Câmara Municipal de Patos. Destaque para a vereadora Fatinha Bocão, que quer uma reunião com o pessoal da Energiza. A Energiza que determinou que os consumidores têm que colocar agora os medidores do lado de fora das residências. Acontece que isso ocasiona um custo extra e esse custo tem que ser por parte do consumidor. A Câmara, através de Fatinha, a presidente da casa, a Tídia Eduardo, já disse que vai convidar os representantes da empresa para prestar mais esclarecimentos. Também na Câmara Municipal, o vereador Josmar Oliveira sugeriu que a contribuição sindical fosse suspensa durante o período de pandemia aos servidores municipais. O vereador e sindicalista José Gonçalves não gostou e rebateu essa propositura de Josmar Oliveira. Também na política local, o nome de Gustavo Vanderlei foi ventilado. Gustavo, que é filho do saudoso Dinaldo Vanderlei, ex-prefeito de Patos e ex-deputado estadual. Dinaldo, que faleceu ano passado, vítima da Covid-19. E Gustavo disse que pode sair candidato ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições. Por outro lado, o irmão dele, Dinaldinho, disse que não quer nunca mais se candidatar. Deixou de vez a vida pública. Dinaldinho, que foi deputado, foi prefeito de Patos, mas com dois anos de mandato, foi afastado em uma determinação da justiça. E na noite deste sábado, aconteceu mais um drive-thru no terreiro do Forró de Patos. Centenas de pessoas compareceram para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu sou Marcos Oliveira e esse é o nosso resumo da semana com o nosso tradicional pensamento. O futuro do Brasil passa pelo reconhecimento de que todos nós somos um. Somos uma única nação. Não somos apenas eleitores e defensores dessa ou daquela ideologia. Somos um país e um povo verde e amarelo, que tem uma alma livre. A todos uma ótima semana e até a próxima.